É hora do grande desafio Vem gatinhando Quer dizer, cê tem de engarro? Então eu quero só ver No one, two, cha-cha-cha Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança o ombrinho Balança, balança, balança sem parar No balanço do ombrinho eu vou desafiar Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando igual macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou desafiar Até agora foi fácil Vamos deixar um pouquinho mais difícil Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedalando a bicicleta eu vou desafiar Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando o barquinho Remando, remando, remando sem parar Na remada do barquinho eu vou desafiar Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga sem parar Cavalgando o cavalinho eu vou desafiar Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia, esquia o patinete No dano, no dub, no dub, no dub sem parar Nessa dancinha a baluca parada não vai ficar Vem! Mais um, mais um! Vai, vem! Descansa, descansa, descansa um pouquinho Cochila, cochila, cochila gostosinho Dormindo, dormindo, dormindo até roncar O despertador tocou, tá na hora de acordar Acorda, 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 tá atrasado Escova, penteia, toma leite gelado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão no concurso de ginga Você é nosso campeão no concurso de ginga Para, vem! Grande campeão, é você! E aí Não pode cair no chão, não! Cai, 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 cai! Caiu! 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 Caiu, caiu! 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 Papai! Eu quero fazer mais obstáculo! Não é, mamãe? Não é? Não! Não é, menina! Nossa! Que graça foi essa! Você viu? Nossa, não é mesmo! Olha o menino! O que? O que? Vitória! Olha aqui vocês! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vem que quer! Ela não quer ir! Vai, mamãe! Vai! A mãe ajuda! Ae! Vem! 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 Vem, vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, vem, vem! Eeeeee! Ai! Ai, que legal! Pronto! Põe ela aqui nos carregadores, Ster! Põe ela deitada aqui, sentada. Ela vai sozinha. Não tem medo de corvurar. Aí, tá bom. Tá bom. Oh! Deu pra me dar pra trás. Vem! Vai, Ster! Desce pra ela escorregar aqui. Solta ela, Esther! Eu quero ir junto com ela! Vai, corre! Nossa, é trenzinho, é? Vai! Não é? Fala! A Toca saindo! Um, dois, três! Um, dois, três! Sai, Esther! Um, dois, três! Iiiiiiii! No! Grandão, ele é perfeito! Vai, vem! Vem! Vai! Não! Vai! Sabe? Não! Ele não quer! Então vamos por ali! Vamos por ali! Papai, dá licença! Por ali, por lá! Aqui, aqui ó! Aqui! Sobe lá, ela vai ver você! Ela vai ver você! Vem! Vem! Você quer ir longe? Vou ir na casa? Vem! Vem! Papai, que tal você? É isso! Pai, dá ela pra mim! Pra mim! Dá ela pra mim! Vem! 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 É isso! Deixa ela sozinha, sozinha! Vem! Vem, vre... Tchau, tchau, tchau! Balança! 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 Balança o ombrinho! Balança! Balança! Balança o ombrinho! Balança sem parar! No balanço, o ombrinho. É, vou te desafiar! Pulando, pulando, pulando igual o macaco Pulando, pulando, pulando igual o macaco Pulando, pulando, pulando sem parar Na pulada do macaco eu vou te cagar Oi gente, a gente vai escorregar, vamos lá Um, dois, três Caiu de banda no chão Até agora foi fácil Gente, eu caí Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala a bicicleta Pedala, pedala, pedala sem parar Pedala na bicicleta Eu vou te trapear Remando, remando, remando Papai, mãe, de novo no tome Remando, remando, remando Não, eu não fui laranja, eu não fui Remando, remando sem parar Na remada do barco eu vou te cagar Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Cavalga, 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 cavalga sem parar Cavalga no cavalinho eu vou te trapear Menino, menino, menino da mochila Esquia, esquia Cavalga, cavalga, cavalga o cavalinho Eu quero reagir Olha Cavalga, cavalga o cavalinho Com o cavalinho eu vou te trapear Com o cavalinho eu vou te trapear Eu vou te trapear Espera, não fui no laranja Descansa, descansa, descansa um pouquinho Papai, vamos fazer uma coisa? Jogar o celular Aí Domingo, dormindo, dormindo até voltar O despertador cocô tá na hora de acordar Acorda, 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 tá atrasado Escova, penteia, toma leite gelado Correndo, correndo, correndo pra ganhar Você é nosso campeão no confuso de gingado Ai, caí do fundo Uau! Você mostrou que tem mesmo xingado, hein? Para Pente E agora nesse daqui E você Gente, é muito legal Jogo com os pés Agora a Vitória lá Espera aí, Vitória Vai, Vitória Agora é nesse laranja Um, dois, três e... Dá pause Isso Oi, Kikel Quechando Fui Quechando Tudo Fui Feliz A CIDADE NO BRASIL